Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Olá, nós estamos começando mais uma vez o nosso Simples Assim e muito felizes porque você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Você que está em Catanduva, que está em Peruíbe, que está em Votorantim, em Ribeirão Preto e também que está em Cascavel e Jaú. Todo mundo está acompanhando o Simples Assim e nós ficamos imensamente felizes. E por isso, aproveito que o canal Uma TV em Ribeirão Preto transmite e a gente manda um abraço para o Armando Pinhardi, um grande amigo, que está acompanhando a nossa programação agora também. E se você quiser ajudar o conteúdo do Simples Assim, basta entrar nas nossas redes sociais e sugerir ou então manda um e-mail para a gente. Vai ser muito bom saber que você está nos assistindo e também nos ajudando. Beijo grande para o Amarildo e para a Liliane, que são de Catanduva. E estou aguardando você também se manifestar se quiser ganhar o nosso abraço aqui pelo nosso Simples Assim. O nosso programa essa semana começa falando sobre o paralelo que existe entre o xadrez, as ações do xadrez e o empreendedorismo. A gente sabe que o xadrez é muito bacana para ajudar na pedagogia, no aprendizado das crianças do colégio, correto? Mas também pode te ajudar a ter sucesso no seu negócio. Gleison Begali, enxadrista e palestrante, é o nosso convidado no Simples Assim. Que também traz para você dicas importantes de segurança com a polícia militar. O NIMED Catanduva fez uma ação muito bacana na Praça da Matriz, hein? Catanduva falou de saúde, de prevenção e levou muita música e alegria numa manhã descontraída. E a gente mostra tudo isso para você. E o doutor Ricardo Santaella Rosa, que é infectologista, está no nosso quadro Dicas de Saúde Unimed, justamente para explicar para a gente o que é uma epidemia de dengue. A gente está ouvindo tanto falar, não é verdade? Vamos saber um pouco mais e você confere tudo a partir de agora. As táticas do jogo de xadrez já são largamente usadas na educação, porque se entende que o xadrez ajuda os alunos a serem mais focados e a terem mais objetivos. Então, o xadrez ajuda e muito na educação e no aprendizado das escolas. Mas, agora também já se sabe que o xadrez também é uma ferramenta muito importante e pode ter as suas estratégias aplicadas ao empreendedorismo. Quem vai contar para a gente um pouco mais desse assunto é o Gleison Begali, que é xadrista, já jogou profissionalmente, tem títulos inclusive estaduais, e hoje é professor no Clube de Xadrez em Catanduva e também dá aulas de xadrez em uma escola na cidade. Gleison, muito obrigada por receber o Simples Assim e nos ajude a entender como é que essa história do xadrez também ser bom para quem é empreendedor. Oi, Gi, boa tarde. É um prazer estar aqui com você no seu programa. É isso mesmo. Da mesma forma que nós podemos utilizar o xadrez na área de pedagogia, como uma ferramenta de apoio aos estudantes, como uma ferramenta de desenvolvimento intelectual, hoje sabe-se também que o xadrez é muito amplo. E muitos empreendedores têm utilizado um pouco das estratégias do jogo no mundo do empreendedorismo para diversificar, para ampliar, enfim, para melhorar os seus aspectos estratégicos na condução dos seus negócios. Mas o empreendedor precisa saber jogar xadrez para poder aplicar isso? É, necessariamente não. Mas é claro que se ele se dedicar um pouquinho, aprender um pouco do jogo, obviamente ele vai conseguir traçar alguns paralelos com maior facilidade. Por exemplo? Então, o xadrez é um jogo bastante complexo, simples de se aprender a jogar, mas muito complexo para se tornar um grande em xadrista. E alguns aspectos nessa trajetória para se tornar um grande em xadrista, ele tem muitos paralelos com o mundo do empreendedorismo. Então, por exemplo, nós consideramos que o rei é a peça mais importante do jogo. O objetivo do xadrez é a captura do rei. Então, todas as estratégias suas para você desenvolver o seu plano de jogo tem que ser levada em conta a posição do seu rei para mantê-lo protegido, ao mesmo tempo que você tem que focar no ataque ao rei adversário para conseguir conquistá-lo e assim vencer a partida. Assim também no mundo dos negócios, quem é a peça mais importante? Obviamente que é o seu cliente. Então, todas as estratégias de negócio que você vai montar dentro do seu negócio, seus planos de negócios, enfim, todas as suas ações devem ser baseadas no seu cliente. Será que o seu produto está satisfazendo? Está atendendo as necessidades? O que você pode aprender se colocando no lugar do seu cliente? O que você pode modificar? Enfim, essas ações devem ser baseadas no seu cliente. Tá, entendi. E aí você coloca assim, você começa explicando essa questão de que, por exemplo, o tabuleiro, quando a gente começa um jogo, ele está sempre todo ajeitadinho. Isso também é foco dentro do empreendedorismo? Sim, claro. Para você poder desenvolver bem o seu jogo, um xadrez, você precisa saber colocar cada peça em seu devido lugar. Então, por exemplo, um bispo que se movimenta em diagonais, ele precisa estar bem posicionado em boas diagonais livres para que você possa tanto exercer um papel defensivo como ofensivo. O cavalo, sempre buscar colocá-lo ao centro, porque ele tem um raio de limitação bastante curto. Então, você tem que colocá-lo no centro para que ele possa atuar tanto ofensiva quanto defensivamente. As colunas precisam de aberturas. A dama já é mais diversificada, ela consegue atuar em vários setores do tabuleiro. Então, você precisa conhecer cada uma das suas peças para que você possa colocá-las em posições estratégicas e assim ela contribui para a sua vitória. E no empreendedorismo, isso significa? Significa que você precisa conhecer o seu corpo de funcionários. Você precisa conhecer os recursos que você tem à disposição, conhecer cada um deles, para que você possa colocá-los em posições estratégicas dentro da sua empresa, para que eles possam oferecer o melhor para a sua empresa. Não adianta você colocar um funcionário com um determinado perfil para exercer uma função que não se adequa a este. Ele provavelmente vai desempenhar, vai subdesenvolver as suas funções, vai trabalhar talvez chateado, ela não vai conseguir render aquilo que ele renderia ocupando um lugar que seria adequado às suas aptidões. Então, da mesma forma que precisamos conhecer as nossas peças no jogo, precisamos conhecer os nossos funcionários dentro das empresas. E o que mais você diria que dá para a gente pensar também nessa situação de xadrez e empresa? Olha, são várias as situações. A gente, quando eu vou ministrar alguma palestra para algum empresário, alguma empresa que queira ouvir um pouco sobre essas dicas que nós levamos para o desenvolvimento da sua empresa, a palestra dura em média de 40, 50 minutos. E são vários aspectos que são abordados. Outro aspecto que eu abordo, que é muito importante, por exemplo, é a gente saber que em determinadas situações, as peças possuem valores diferenciados. No xadrez, costumamos dizer, por exemplo, que a dama é a peça mais valiosa. O rei é a mais importante. Se você perde o rei, você perde o jogo. As demais, elas possuem valores. Então, vem a dama, a da mais forte, passando pela torre, o bispo e o cavalo, terminando no peão. Teria o menor valor. Mas em determinadas situações no jogo, uma peça de menor valor, ela pode valer tanto quanto a dama, que é a rainha, ou até mais. Isso quer dizer o quê? No mundo do empreendedorismo, em determinadas situações, algumas funcionárias podem exercer funções tão importantes quanto um diretor dessa mesma empresa. E nada pode ser desprezado nessa situação. Nada pode ser desprezado. Soluções, muitas vezes, oferecidas por pequenos empresários, aqueles que trabalham na linha de produção, para melhorar o seu negócio, podem ser tão importantes quanto, às vezes, ou até mais importantes do que um diretor da empresa que não vivencia o chão da fábrica no dia a dia. Então, saber ouvir os seus funcionários, daquele mais simples, do faxineiro até o mais graduado, também é uma competência importante da pessoa que conduz o seu negócio. Aliás, essa palavra conduzir o seu negócio é muito importante. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, assim como um enxadrista tem que conduzir, saber posicionar as suas peças, o empreendedor também precisa saber conduzir o seu negócio, e não carregar o seu próprio negócio. Muitos empreendedores acabam pegando para si muitas atribuições, muitas funções, centralizando muito nele, achando que com isso o negócio estará todo em suas mãos. Mas, em muitos casos, ele acaba abrindo mão de saber explorar o seu material humano. Então, ele precisa, na verdade, saber conduzir, ou seja, atribuir funções, gerenciar, administrar, acompanhar, sim, todos os passos, mas não trazer para si, centralizar em si, todas as ações. Então, ele precisa saber conduzir o negócio, não carregar o negócio. Filição, existe algum lugar que a pessoa possa saber mais? Porque, pelo que eu entendi, você compara o tabuleiro de xadrez muito com a questão do material humano, do recurso humano que uma empresa tem. É bem por aí que você compreende isso. É, porque as peças, na verdade, elas são personificações, né? Então, cada peça do xadrez, se a gente for estudar a origem do jogo, ela tem uma simbologia humana. Elas não representam objetos ou estruturas físicas. Então, dessa maneira, por exemplo, os peões, né? Eles representam os soldados, são dois exércitos, são soldados, as torres seriam como se fossem generais, né? Soldados graduados. Os cavalos, na verdade, são cavaleiros. Na tradução correta, é knight, do inglês, que seriam cavaleiros. Na tradução portuguesa, colocaram cavalo, mas, na verdade, são os cavaleiros. Os bispos, que têm uma função realmente, uma atribuição religiosa mesmo, da influência da religião dentro das sociedades. E a monarquia, né? O rei e a rainha. Então, são realmente, tem uma personificação, cada uma delas. Então, por isso, que é essa comparação com o material humano das empresas. E dá para saber mais pesquisando na internet sobre xadrez? Com certeza. E dá para aplicar isso na vida da pessoa dentro de uma empresa? Dá para aplicar em muitos, são muitos os paralelos que dá para se traçar, tanto profissionalmente como pessoalmente. Que nem quando a gente fala, de melhorar a posição das peças na vida de uma pessoa, a pessoa tem que progredir, melhorar. Os peões, quando alcançam a última fileira, são promovidos. Como que ele alcança isso? Depois de muito esforço, os peões são as peças mais fracas. Para chegar do outro lado, não é fácil. Passar por todo o exército. Então, na vida da gente, se a gente quer também alcançar um lugar melhor, uma posição melhor dentro de uma empresa ou em alguma instituição, enfim, na sua vida como um todo, tem que batalhar, tem que batalhar, tem que lutar. Então, o xadrez é, como diz um grande xadrista, o xadrez é o espelho da vida. Foi um grande prazer conversar com você e aprender um bocadinho mais essa situação aqui de xadrez e empreendedorismo. Gi, eu que agradeço, estou sempre à disposição, a não ser precisada a gente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o xadrez. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando o xadrez, essa modalidade que tem crescido tanto em Catandu. Muito obrigada. Obrigada. Programa Simples Assim. Apoio. Instituto EDEC. Educação, Desenvolvimento e Capacitação. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor. Mudando para você.